Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Amém. 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 Oh, em Wraday? Em não se ele é de paname, te nasciende. Na em noso todo mundo, em que eu morro aqui. Em que nunca me morro insano, na mamión, porque é meu revoque, tá a dana 있�もし люди, nao em que eu quero falar, se eu mandei a amor, eu deixo a amor, Amém! Amém. Amém. Praise the Lord. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. Ezekiel, na okok tu dina biebiya, a tulu o uo, na asemwa e anawa o mune se. Ezekiel da koyaren pasu, a o uo, e na o linho kon tifo, sqo le cheniken. Na okok Atya ete sën, ezekiel, ese nesan an Sail enek, na em pa o tak si, Moçat do mundo se envolve na verdade, e de uma��다 pulsar o que é, acentando, comme ele ficará com a un fiole, nao que é o que é o que é, é o que é o que ele faz. Eu, 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 ele. Eu, 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 ele. Amém. A SIDA A FOREDO OUKUME MOHA E KASEM ODE MA E WRADE. NIA E WRADE AYE AMOR. E KASEM ENKA URGUNO. E KASEM UN POSENGYE DO OKO GANA. NA SU E NER KOTI HA. AMEN. Amém! O que tivinhos são os braços? O que tivinhos são os braços? Amém! O que tivinhos têm um sol? O que tivinhos de Deus são os braços? Deus me abençoe. Deus me abençoe. Deus me abençoe. Deus me abençoe. Deus nos amores. Deus me abençoe. Porque amém. E alem a dizer, O que você quer dizer? Aleluia. Vão, só, Toda a gente vai vir aqui. Essa gente vai vir aqui. A gente vai vir aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Vem te lembrar. Aleluia. Aleluia. Não se preocupe na perna, não se preocupe na perna. Amém. 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 O Duma é a chance. Amém. 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 E aí e bem-vindo, atiramos, e bem-vindo. Se é bom e fim-fine. Môma é caramele! Ébê! 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 Ébê-te! Ébê! Eu me dê Ébê! Ébê! Então, vamos ver, vamos lá. M.K.M.A. E açoche-chete Açoche-chete Euベto para a his musicalidade. Euベto para a Trinidad. Euベto para a Hollandia. Euベto para aüşaaa Perto em inglês. Euою coa-n lie andر a humildade. Eu sou eu, Nana e known to give isa foi Eu been saúlo recib geral. Eu sou ele do dia, eu side soa com isso. Eu sou eu muito. Como eu um trabalho, euania irmã Amapás. Comeca! Eu quero chocolate! Comecei! Obrigado. 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 Nós somos de Togo e os outros de todos nós... Nós somos de Togo porque nós somos de Togo, mas o menos para ver nós. Nós somos de Togo e a minha mãe dizendo que somos de Togo. Nós somos de Togo e damos dizer que nós somos de Togo. Nós somos de Togo e alguém é o do X 있고요. A gente tem que ser a Beyazê e a amorada. Amém! 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 Inca não, venha.. Então como como eu fiz, Eu estava sabendo que não está no meu tempo. Você viuенно... Sabendo e eu vejo em mim. É que bem bem, bem debiando frente ao homem à casa. Eu não ouverá que está no meu tempo. Eu ainda não ouverá. E ali não não ouverá que está no Brasil. O que eu quero dizer é que eu sou um filho de DHEA, que eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando. Eu vou dizer que eu estou falando aqui. Eu sou um filho de DHEA, e eu estou falando aqui em 72 anos, eu estou falando aqui em um homem. Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso? Os colegas neste sonho casal a segunda coisa. Em todo lugar, o homem a estamos tão cegando, tem uma coisa que frias a nossa vida o nosso. A pessoa que se vê ali dentro do alíhão nem ela está fazendo essas coisas. É isso, o homem, a sua vida, o homem, ela está fazendo isso que ela está com bandwidth. Ela está com a sua vida. Amém. 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 que todos os membros, uns conjuntos e outros mundos. o doma o dia o doma nebano após o domínio se é isso para o homem e na inye se é isso para o pai na baia se é isso que tu aia o divo se é isso que tu aia o sofro na uem sani ama o suno o doma o domino wama vonga o vanginiduno sani eme na wachim ediana assiste sani do a secondary CE no fat car a a o o a o Podemos? Quando amamos ou descartes, O senhor, aconselce a decisão que o senhor quer dizer que ele entrou em cinco papéis Agora se o seu filho Abreu, o senhor disse que com que foi uma pessoa Deus abençoe a senti o Senhor. Você pode ter Europe's 20 anos? Mas um homem pra dizer que Deus abençoe. Ele abençoe. Você pode ter uma parte de Deus? Meu Deus. Deus abençoe. E o que você pode ter, deus abençoe a senti outro que ele disse que tudo bem. E o que deve ser Unreal. Você pode ter que uma tivesse que viver. A nossa vida das mundos é a ser. O que é o que é o que é? Porque eu não entendi a minha vida, eu não entendi a minha vida. Então vamos ao nosso site. Os irmãos são que não estão, E os Whale falam é assim? Os irmãos são que o mundo atraso à cidade, Outra fome de cada criança, ou os irmãos são que o mundo mundo quer a cidade de lá, os irmãos são que o povo querimente que o povo é que o povo querufista, e as versões amas são que os irmãos são informadas, eles nãochem, eles não querem a essa. O que vem do povo dire, sempre. Lá confuse de Deus西 é esse. Ele disse, eu. E je não sei. No entanto, eu em portaria aqui, �. Ele disse, nós estamos perdendo que é o que é o que é o que o que é o que é o que é. Tem que ser um médico. Ele disse, eu pôs em banho lá. Ele disse, eu não me quero. Ele disse, eu não ero nenhum, É isso mesmo que a gente não tem пока e uma coisa maior que ele não parece. Quando a gente precisar ouvir a exemplo de uma coisa maior que você sente a visto, quando a gente começa a falar eles não são interrompidas, eles não podem ver elas, a gente não consegue ver elas, não é assim, então é aí que nós vamos ver essa coisa. Você quer falar a gente dessa coisa, você quer falar isso, a gente com certeza que não é isso, Mas quando o Senhor mostrou o Senhor Jesus é que ele deu muito bem. E isso porque ele disse que ele disse que o Senhor Jesus entra aIe que ela não mora e vai estar bem, mas vocês obrigam. É isso que quando aquele Senhor estava nos perseguindo, o Senhor Jesus disse que o Senhor Jesus disse que ele não era um do amor. Quando eles escolheriam eles, eles escolhiam que eles escolhiam eles! Eles mostramam a conta, mas vocês também comem os para o dinheiro de você! Eles se jatis, não como uma espécie de seque, sepasse em uma bombança! O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. a um... o 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 c o 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 Então é isso que você fala, menina, me chamaгиoso e a 들어�ivan 가�em que nos dizemos é ele é assim que dizemos mais amamos abusos de adultos. É aqui está? Claro! Amém Aleluia! isa de Deus em nome de Médica Nossa tinta aqui acaba com que eu já passei Isso aqui no final E aí eu falei... E me disse que você veio aqui, ele disse que o seu pai acabou ela e ele disse que ele disse que ele não estava ou estava em casa, meu pai estava aqui e ele disse porque ele disse que o pai só não foi para fazer isso, mas ele disse que o pai não queria fazer isso, porque ele disse que dizendo que o pai não era assim, como disse que ele disse que o pai não liga era em casa e nos lembrou de cima e nós não liga. É que nós vamos desfazerr Jonhousa. Que todo o Senhor diz, eu disse Brazanderam. Salvei se é? Você pensa? Vou se preencher. Meu quer dizer, meu amor é lindo do Senhor e patim. Eleunia! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 Não, não. 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 Não.